Olá pessoal do YouTube, eu sou o João Paulo Cabral e hoje eu vim aqui para apresentar mais uma atualização aqui do déjà vu. Quando aparecer essa imagem que está aparecendo aí no seu vídeo no canto superior, essa imagem indica que existe uma atualização para o déjà vu no Talk on Link. Você deve seguir aqui para o menu do Talk on Link e acessar essa seção aqui, OTA Update. Acessando essa seção, você pode instalar atualização de duas formas, online ou via dispositivo local. Essa mensagem de atualização que foi exibida no Talk on Link, ela só exibe quando é uma atualização online. Então, vindo aqui na seção de atualização online, ele vai dizer que existe update para esse aparelho. Então, no caso aqui, nós vamos atualizar essa versão, clicando ali no Start Update. E aí, ele vai começar a baixar o arquivo para instalar essa nova versão do déjà vu. Bem pessoal, finalizamos aqui o processo para fazer o download do arquivo da nova versão do déjà vu. E logo quando ele termina de baixar esse arquivo, ele exibe aí essa caixinha com texto, né, dizendo que está pronto para ser instalado. Ele fala ali também que não é aconselhável você desligar o seu dispositivo no processo de instalação. Então, vamos aqui instalar essa nova versão. Bem, estamos agora aqui na tela de instalação da nova versão do déjà vu, juntamente com o Android, né, do Token Link Stream 4K. Agora é só esperar. Bem, aqui o Token Link já está iniciando o seu sistema com a nova versão do Android e do déjà vu. Bem, agora o Android está otimizando alguns apps para funcionamento dessa nova versão do Android com o novo déjà vu. Bem, finalizamos aqui o processo de instalação do novo déjà vu e vamos ver agora aqui quais são as novidades dessa nova versão. A versão atual é a 2.5.4. Abri aqui para ver que versão agora ele atualizou. Vendo ali embaixo, a versão nova é 2.5.9. O que mudou deve ter sido apenas algumas correções de bugs. Apresentou a interface, a interface é a mesma. Pessoal, eu não vou explicar em detalhes muito essa parte da interface do déjà vu porque eu já expliquei no vídeo anterior, no vídeo da atualização para a versão 2.5.4. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aqui nos comentários que a gente tira essas dúvidas. Aqui em cima nós temos a barra de sugestões do próprio déjà vu. Os canais, RPG, filmes, séries, pesquisa, configuração, vamos ver se mudou alguma coisa aqui. A priori parece que ele manteve aqui as mesmas funções que tinham na versão anterior, 2.5.4. Os filmes, os lançamentos, vamos ver aqui os canais de TV. Apertando aqui no entro a gente vê essa programação. Apertando no menu ele vai exibir uma lista de canais. A imagem está muito boa, qualidade HD. Voltando aqui para a tela principal do déjà vu, vamos acessar aqui a parte de filmes. para ver se mudou alguma coisa. Acho que manteve a mesma coisa. Trailer, reprodução. As várias categorias, né? Que o déjà vu tem. A parte de séries de TV. Também acho que se mantém a mesma coisa. Da versão anterior. E a parte de EPG. Que é a grade de programação. Acho que se manteve a mesma também. Enfim pessoal, se alguém souber de alguma mudança que houve da 2.5.4 para essa, coloca aí nos nossos comentários. Pois é que eu não consegui perceber a priori nenhuma mudança, nenhuma melhoria, né? Mas provavelmente deve ter tido algumas correções de bugs, né? De erros na versão anterior, que nessa já foi solucionada. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.